Já tem um tempinho que começou o evento de Halloween com um novo minigame dentro da partida. E ele revelou uma importante informação pra gente, que eu sou burro pra caramba. Não sério, eu entrei no DBD depois de muito tempo e tem energia pelo mapa, uma cabeça de capeta, um portal pro vazio e satanismo. Que época para ser um jogador de Dead by Daylight. Mas a parte que eu achei interessante é que os jogadores estão putaços porque geral tá ignorando o evento. E só se aproveitando pra jogar tryhard. Só que eu acho que não é tão simples assim. Calma que eu explico. Olha, eu não sei você, mas o evento, ele parece um pouquinho complicado. Só que na realidade, ele é mais ou menos a mesma gincana dos eventos antigos com umas coisinhas novas. Você vai lá bonitinho, vai fazer os seus objetivos. Que de sobrevivente é fazer gerador e descer paletada na cara dos killers. E já de killer, você vai derrubar os sobreviventes, pegando um pouquinho da energia deles. Além de você também ganhar energia, enganchando os safados. Eu não sei se você lembra, mas tinham aquelas abóboras que você chutava. E tinham aqueles portais onde você armazenava energia. Você lembra? Pois é, eles estão com skin um pouquinho diferente. Agora você vai chutar uma cara meio azul, encapetadinha. E você vai colocar energia num portalzinho azul também. Então basicamente você vai, pega energia através de seus objetivos. Você vai chutar essa cabecinha aqui, porque tem números limitados dela pelo mapa. E aí você vai enchendo essa barrinha de energia e armazena ela nos portais. E aí quando o seu time tiver colocado energia o suficiente no buraco, um tufãozinho vai aparecer. E se você interagir com ele, você vai para outra dimensão completamente diferente. O Void ou o Vazio. Esse aí, pra quem não sabe, é o lugar onde vão as almas dos sobreviventes que já foram completamente sugadas. Ali dentro, você vai poder interagir com os espíritos bizonhos para fazer uma barganha. Você dá energia pra ele e ele faz uma cara de orgasmo. Bem, eu sei que não parece uma ótima barganha. Até que tu percebe que restaura metade do teu kit médico, você fica invulnerável e com haste que é velocidade a mais por um tempinho. Pois é, muito obrigado, senhor espírito maligno. Eu espero que a minha tia da Universal não veja esse vídeo. Depois que você deu energia o suficiente pra esses bichos, você vai libertar eles e agora eles estarão pelo mapa pra te ajudar. Basicamente, quando o que ele passar por ele, o espírito vai dar um jump scare nele e deixá-lo com efeito de lentidão. Ou seja, dá pra usar isso no meio da perseguição. Ah, eu adoro esses itens que dá pra usar no meio da perseguição, bicho. É bom demais. Pois é, eu tô dizendo isso pra te mostrar que é uma ótima ideia interagir com as mecânicas de evento, pois elas te ajudam bastante. Essa ideia da Behavior de ter um evento que vai te mandar pra outro reino, onde você pode interagir com o bicho, recarregar itens, fugir do killer, ganhar invulnerabilidade, haste e lupar o assassino fora do mapa. Não tem como não dizer que não é uma ideia diferenciada. A Behavior, eles fizeram um ótimo trabalho nesse evento. De verdade, bicho, eu não tô frescando não. Isso mostra que eles estão provavelmente se preparando para talvez trazer novos modos de jogo e alguma inovaçãozinha com eventos de tempo limitado. Espero eu. Mas então, qual é que é a ironia desse evento, Profits? Conta aí. Pois é, eu vi muitas reclamações dos jogadores dizendo que mesmo a gente tendo um evento muito da hora com mecânicas novas, cheios de recompensas, boa parte dos jogadores só quer trahardar e acabar com as partidas o mais rápido possível. Ou pior ainda, obrigar partidas longas pra encher o saco do outro lado. Olha, eu vou ser bem sincero aqui. Se você é novo no DBD, sempre vão ter jogadores que tem como objetivo trollar ou, em outras palavras, atrapalhar a partida dos outros. Meio que isso quase tá enraizado na cultura do jogo. Isso aí sempre existiu. Mas o que eu quero realmente falar é sobre a discussão dos jogadores não aproveitarem em nada o evento. Olha, eu não acho que seja tão simples assim. É normal, bicho. Vão ter jogadores que não ligam pra pontinhos e nem pra cosméticos. Até porque eu mesmo não ligo pra cosméticos. Mas para pra pensar, bicho. Os eventos da Behaviour geralmente envolvem os objetivos do jogo para carregar energias e ganhar itens. Então, é claro que os jogadores vão rushar objetivos para pegar as roupinhas o mais rápido possível. Sempre que tem esse evento de roupinha, os sobre-eventos rusham geradores e os killers tunelam. Eu acho que não teve um evento que eu não vi o pessoal reclamar disso. Tá certo. Existem jogadores mais competitivos que não ligam pra bichinhos de evento. Mas até eles iam se beneficiar ao utilizar o portal como uma habilidade. Ou eles poderiam utilizar o Void para esperar acabar o poder do Maias. Ou para esperar acabar o poder do Oni. Ou para evitar o Anansi, já que no Void o killer perde o seu poder. Sim, eu não sei se ficou muito claro. Mas lá dentro todos são killers de M1. Finalmente nivelaram o jogo pro pobre do Trapper. Olha, eu só acho que o jogador competitivo vai aproveitar o máximo desse evento para ficar rapidinho e bullinar os killers. Eu digo isso para a gente meio que sair dessa narrativa de que o problema é só o pessoal ignorando o evento. Até porque sempre vai ter gente que vai ignorar. Quando na realidade eu diria que o problema são os eventos muitas vezes incentivarem você a rushagem, por exemplo. Olha, eu estava jogando de sobrevivente, eu fiz um gerador sozinho. E depois eu fiz outro gerador com um brother e mal juntei energia o suficiente. Isso mesmo depois de dar várias bicas nas cabecinhas bizonhas também. Então quando eu vi que eu peguei pouca energia, eu fui fazer mais um gerador e eu mal percebi que eu estava rushando o gene. Parecido com aquela situação de quando eu era criança e a médica me dava pirulito para eu deixar ela me dar vacina. Eu odiava agulha, bicho. Mas eu nem percebia que estava fazendo algo que eu não gostava. Pois eu fui enganado a fazer uma coisa que eu não gostava através de um incentivo. Eu acho que a melhor forma de aproveitar o evento é do jeito que você preferir. Eu não quero cagar regra aqui. Eu pessoalmente tentei ir lá encher o saco do killer para ver se eu descolava um pouquinho mais de energia tomando umas paletadas. Mas era uma huntress de insta-down. Então eu não acho que foi uma ótima ideia. Mas ainda assim, foi muito divertido sair um pouquinho da rotina normal do DBD. Então é bom saber que a Behavior está tentando coisas novas. Aliás, essa era a parte que eu queria chegar, que para mim é o mais interessante disso tudo. É saber que eles indicaram que nós poderíamos ter novos modos de jogo no futuro. Essa é provavelmente a notícia que mais me interessa em um bom tempo. Vendo que nem o Alien conseguiu segurar a atenção da gente por mais de 5 segundos. Porém, eu acho que eu tenho notícias não tão gostosas assim. É possível que a gente acabou sendo iludido pelo dev do Reddit. Até porque o Machiocote foi questionado sobre esses novos modos de jogo e a resposta dele foi a seguinte. Olha, nós não vamos ter novos modos de jogo, vai pastar. Não, pera. Ele só disse que a gente teria novidades. Mas ele não acha que é exatamente o que a gente espera. Essa resposta aí, claramente é para a gente medir expectativas. E como ela foi antes do Halloween, pode ser que ele se referia ao evento. Que é uma coisa nova, mas não é necessariamente um novo modo de jogo. Olha, chablauzinho, eu tô começando a achar que tão cedo isso aí vai acontecer. Provavelmente, cada evento vai ter uma coisa levemente diferente, como foram os convites e o Void. Mas eu não acho que eles têm bolas o suficiente para arriscar mudando o jogo a essa altura do campeonato. Matias, me escuta. Faz evento de tempo limitado igual o IDV. Se der errado, você muda e demite o estagiário. Confia, boy. Pois é, esse evento aí ficou top, relativamente divertido e até os devs estão de semi-parabéns. Parabéns, mas eu sei o segredo deles. Eu sei o que eles fizeram no verão passado. Mas eles têm beneficiado certos killers por cima de outros, como eu falo no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.